Acredite, se você quiser, que essa senhora, essa idosa de 74 anos, foi caso de polícia aqui em Porto União, em Santa Catarina, aqui do lado da minha cidade. Caso de polícia, uma senhora idosa, sofrendo com muitas dores, tá? Chegou num posto de saúde e ainda chamaram a polícia pra ela e pras filhas dela, tá? Veja bem até onde o caos está chegando na nossa saúde pública do nosso país, Brasil. Coitadinha da idosa, o nome dela é Doracy de Paula, com 74 anos, chegou num posto de saúde em Porto União, tá? Em Porto União e simplesmente não quiseram nem sequer verificar a pressão arterial, batimentos cardíacos. Como é que ela estava emocionalmente, ela sentindo aquela dor? Não. Olha, no momento nós estamos lotados aqui, tá? E só está sendo simplesmente executadas consultas que já estavam na agenda, que já tinham pego um ficha. Isso era às três horas da tarde, tá? Aqui em Porto União, Santa Catarina. Gente, até onde vai? Até onde vai o descaso, a falta de humanismo com o ser humano? Isso aqui, isso aqui não é um animal irracional, não, tá? Isso daqui não é um cachorro de rua, não. Isso daqui é uma senhora que tem filhos, que tem netos, que tem tataranetos, que tem bisnetos, entendeu? Esperando na fila pra, ao menos, ser atendida como gente, verificar a pressão. Não, vem aqui, dona Doraci, vou te atender, vou ver o que está acontecendo. Não. Simplesmente, o que aconteceu? As filhas ficaram nervosas, né? Porque não tinha espaço pra ela. Não tinha espaço. Uma senhora de 74 anos não tinha espaço. Ela pesa 45 quilos, tá? Não havia espaço pra ser atendida humanamente, tá? Simplesmente, a servidora pública, a enfermeira, chamou a polícia pra ela, tá? O nervosismo das filhas, porque a mãe estava com fortes dores, foi... Causou transtorno. Ao invés de socorrer, ao invés de agir humanamente, não. Eu vou socorrer, eu vou atender, eu vou verificar a pressão. Eu vou chamar uma ambulância, dona Doraci, pra levar a senhora, se não tiver um carro, se não tiver um veículo. Vamos chamar uma ambulância, vamos levar. Não. Foi o maior descaso. Isso aqui, isso aqui, prefeito de Porto União, é pra você dar uma olhada com o humanismo no teu exposto de saúde. E eu já vi que eu vou... É muito triste. Agora vai melhorar. Agora já melhorou a dor, né? Eu já li o viante. Já? Uhum. E nós vamos pra casa daí, agora, depois que terminar esse. Nossa, mas tudo isso aí... Depois de dor desse transtorno, uma idosa, 74 anos, passando mal, foi levada pra UPA da cidade de Porto União, tá? Foi atendida, foi medicada, ela ainda teve que tomar morfina devido às fortes dores, tá? Devido às fortes dores que eu vi, junto com as filhas. Gente, olha, prefeito, você tem que rever a gestão no teu exposto de saúde, prefeito de Porto União, porque tá triste. Ao invés de dar o acolhimento, chama a polícia. Isso daí virou praxe agora, porque quando a gente vai reclamar o direito do humano, do cidadão, da idosa, da criança, é chamada polícia. Você não pode chorar, você não pode se queixar, porque é desacato. Justiça seja feita.